Olá, como você está se sentindo hoje? Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E o vídeo de hoje é referente à maior atualização 5D e sobre os fortes sintomas que podemos sentir neste momento de ascensão. Essa informação veio de Michael Love, Andara Enterprise LLC, e ele nos diz o seguinte. Muito bem, você pode sentir as energias solares poderosas que vêm direto agora. Se tudo parece uma boa caçada no momento, devemos tudo isso a uma poderosa onda eletromagnética que está atacando o planeta, como nós falamos. Agências espaciais do tempo gravam um impacto solar incrível sobre esse evento, que ocorreu há pouco mais de 48 horas atrás. Dizem especialistas que caiu na Terra aproximadamente por 800 km por hora. As agências meteorológicas da Aliança da Terra, do espaço da Terra, estão monitorando essa atividade pela distância do Sol. Como forças claras, continuam modificando a a frequência do Sol. A pressão intensa está sendo aplicada ao campo magnético da Terra nas últimas horas. E se você quiser aprofundar mais sobre esse assunto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Sementes estelares ao redor do globo estão respondendo sobre os efeitos dessa onda solar maciça, que bate a Terra. Esses ventos solares, encobrados, contêm os dados de luz, a caxique do Sol central, compostos por partículas ionizadas magnéticas, nanotamanhas, que separam diretamente através do genoma humano, do meio espacial, eliminando todas as energias de baixa vibração, recuperando o DNA e uma ordem superior. Do meio espacial, as previsões planetárias mostram que essa onda moderada de plasma continuará a impactar o planeta nas próximas horas. Esta luz cósmica está mudando tudo o que toca e está atualizando o reino da Terra a um estado dimensional muito mais alto e mais avançado. Sementes estelares e todos ao redor da Terra foram relatando moderados sintomas de ascensão fortes nas últimas 12 horas. E aqui estão alguns sintomas de ascensão reportados a partir do maior influxo da luz, que são fortes dores de cabeça, cheiros, dor nos chakras, se sentiu mais irritado, pressão arterial elevada, desidratação acelerada, pressão ocular, sinusites, sentimento de desânimo, sentimento de exceção de peso, alto desempenho emocional familiar, dificuldades de concentração, falta de foco, dificuldades de sono, sonhos lúcidos. Estes sintomas de ascensão são relatados do processo de ativação do DNA natural ocorrido nestes cosmos. E não há a causa de preocupação séria. E a dica aqui é hidrate o seu corpo, tome água regularmente, mantenha-se calmo, faça meditações, exercícios suaves, cuidados com o corpo, evite o estresse ao máximo possível, obtenha momentos de relaxamento e descanso. E apenas leve a sua vida neste momento de forma mais calma e fácil, até que este código esteja integrado no seu corpo. Depois disso, você vai se sentir incrivelmente melhor. Vai se sentir mais confiante, muito mais forte, após todo esse processo acontecer. Então, deixe tudo fluir. E agora, deixe-nos saber o que você está experimentando desta explosão de luz solar, fóton, mais recente. Nos conte nos comentários abaixo. Uma grande mudança está ocorrendo na grade da Terra. E estamos todos aqui, experimentando e participando juntos com você. Standby para atualizações de DNA super e mudanças mundiais do mundo nos dias que virão. É incrível como muita luz tem tomado mais nos últimos meses. Veja quanto você mudou. Seja muito mais orgulhoso por suas conquistas. Sua missão na Terra é um grande sucesso e a Terra está sendo transformada em um novo mundo. Graças a você. Seu trabalho como um guerreiro de luz é tomar a luz, a cachique, em seu vaso corporal. Guardar essa luz nas células do corpo. E então ancorá-la à grama cristalina da nova Terra. Fique forte, faça o seu trabalho interior e continue construindo a sua luz interior. Invista seus dias agora em seu grande serviço à humanidade. Você é a luz do mundo. É um brinde de um novo dia à Terra. Grandes seres de luz de Deus. Michael e a Aliança da Terra. Compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. Gratidão por assistir a esse vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade, então, deixando os comentários. É muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento do canal. Curta, compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Muito amor, muita paz e muita luz.